A motociclista atropelada no viaduto da T63 recebeu alta, mas ainda sofre com as dores causadas pelo acidente. Ela cobra justiça. A reportagem é da Larissa Dourado. A cena de como tudo aconteceu ainda está na mente da promotora de vendas, o Underline Gomes dos Reis de 46 anos. Eu estava subindo, sentindo a Praça Nova Suíça, logo à minha frente tinha um carro. E no que eu estava começando a subir mesmo o viaduto, eu já vi o cara desgovernado lá em cima, vindo o carro dele subir e descer. Eu já falei assim, nossa, ele está vindo para o lado da gente. Ela foi uma das sobreviventes do acidente no viaduto da T63, no setor Pedro Ludovico, no dia 20 de abril. Foi uma coisa assim, muito rápida, no que eu já visualizei o cara desgovernado e logo em seguida tudo já aconteceu, né? A gente fica até assim, meio perplexa. Nossa, tenta lembrar alguma coisinha. Mas foi muito rápido, é muito rápido, né? A Underline quebrou o joelho da perna esquerda quando foi atingida pelo carro de luxo. Passou por duas cirurgias e ficou oito dias internada no Hospital Ortopédico de Goiânia. Agora o processo é lento. Ela precisa se recuperar para conseguir voltar à rotina das tarefas diárias. E o que mais incomoda nesse momento são as dores intensas. Eu sempre corria atrás das minhas coisas, trabalhava, tinha o meu serviço. E hoje não, eu me vejo aqui na cama, vejo sentindo dor. E as dores são constantes. Essa noite eu não dormi nada de tanta dor. E tem esperança que eu consiga alcançar as coisas mais rápido, mas vai ser um processo lento, como o médico disse. Não é uma coisa que ele vai falar assim, ah, daqui 30 dias você está andando, Delane. Não. Aí ele já me deu um atestado de 120 dias, daí a gente já pode ver que não é uma coisa rápida, né? Na outra moto atingida estava um motociclista de aplicativo, Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e o passageiro, David Antunes Galvão, de 21 anos. Eles morreram ao serem arremessados para fora do viaduto da T-63. O motorista do veículo foi identificado como Rubens Mendonça Filho, médico, de 30 anos. Ele teria alegado que confundiu os pedais do veículo de luxo, importado, que custa quase meio milhão de reais. Essa versão está sendo investigada pela polícia. Segundo a família de Wanderlein, três advogadas procuraram a promotora de vendas assim que ela saiu da segunda cirurgia, mas não tinha condições para atender a equipe de defesa do motorista. Após a alta médica, eles não foram mais procurados. Eu quero justiça, porque tudo que acontece no trânsito fica em vão. E dessa vez, não só dessa vez, são várias vezes, né? É um estrondonso que eles fazem, um estrago tão grande que fica em vão. Só que dessa vez a gente não vai deixar ficar em vão.